de hoje. E aí, Samia? Boa semana, né? Pra nós. Pois é, boa semana. Semana começando e a gente já vai aproveitar pra chamar a galera pra entrar no Foco, né? Junto com você e no Foco com a PAM. Hoje a gente vai saber mais detalhes aí do nosso projeto, como é que os candidatos lá, a galera que tá nesse projeto com a gente, como eles estão. Tem gente que vai mostrar também a rotina, arrumando marmita, enfim. Tá bem bacana. Outra coisa, outro assunto que nós vamos abordar hoje no Com Você é vamos te dar dicas de como se comportar numa entrevista de emprego, como preencher um currículo. Você sabe disso? Se você não sabe, se liga com a gente no 15 da tarde, porque eu e o Rafael Oliveira estamos aqui esperando por vocês. Tudo isso e muito mais, porque o programa hoje tá cheinho, viu, Karine? Ah, que bom. Então, começando a semana aí com essas dicas também super importantes. Eu me lembro, Samia, que uma dica que eu recebi logo quando eu tava começando essa vida profissional era com relação ao perfume. Muita gente quer tá cheiroso, mas não pode exagerar, né? Então, essa dica também tá aí dentro. Tem perfume da roupa, né? Como você vai vestido, tem tudo isso. Decotes, né? Enfim, tudo isso a Samia Maia e o Rafael Oliveira vão trazer daqui a pouco no Com Você, que tá muito interessante. Eu também tô muito curiosa pra saber se o pessoal já tá tendo resultado no projeto, no Foco com a PAM. Sei que eles estão focadinhos, viu? Que bom, que bom. Uma inspiração. Muito bem. Então, até daqui a pouco, Samia. Beijo, tá já. Olha, o tambaú da gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente mostra, a gente vai voltar mostrando como foi a festa do Mac Dia Feliz 2018. Gente, foi de arrepiar, viu? Muito bacana. Então, daqui a pouquinho a gente mostra como foi. Um minutinho só, a gente tá de volta. Tchau.